Na sequência, eu quero pedir para o detetive Milton de Campinas, se ele tiver interesse, fazer uma apresentação aqui. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia à mesa principal, aos colegas aqui presentes. Eu acredito que algumas pessoas aqui já me conheçam, pessoal mais antigo, já estou aqui desde 1989, sempre fui militante na regulamentação da profissão. Tive a honra de ser o vice-presidente da PL, o qual transformou a Lei nº 3.432, barra 2017. Isso é de extremo orgulho para mim, como profissional, porque é uma luta que cada um que está aqui, os antigos, enfim, eles faziam isso individualmente. E aí houve uma comissão, fui convidado para essa comissão e começamos a participar. Infelizmente, com o falecimento do Rick Vargas, ficou vaga o cargo de vice-presidente, o qual fui convidado pelo Itacir Flores, foi eu, Gomes e o Arnold, de Brasília. E acabou se tornando, nessa lei, muito importante. Algumas colocações aqui, o nobre colega Ricardo fez, é de extrema importância, inclusive para a própria Uninter, alguns pontos. Eu comecei a fazer o curso, infelizmente, e eu dei uma parada por motivos particulares, pretendo reativar novamente. Por que eu comecei a fazer, mesmo sendo antigo? Porque eu acho que é de extrema importância a gente ter o conhecimento. Porque sabe o que acontece? A gente vai ficar para trás dos novos que estão entrando. Vão ter novos conhecimentos, novas técnicas, novas posturas, novos caminhos de se trabalhar. Eu acho que a concorrência está aí para todo mundo. Na minha cidade de Campinas, eu estou com alguns detetives lá em Campinas, que, infelizmente, não tiveram presente aqui. Eu acho que a concorrência leal é passiva. A concorrência desleal, a própria palavra diz o desleal. Então, a gente encontra pessoas ali fazendo tipos de anúncios, vendendo opções de WhatsApp, enfim, isso denigra a gente, denigra a imagem do detetive particular de uma forma bastante estrondosa. E algumas colocações que o Ricardo fez, eu acho que é de extrema importância, talvez, para uma avaliação da Uninter. Quando a gente vai, é contratado ou procurado para uma reunião junto a um cliente, é importante a gente investigar de uma forma indireta ele. Porque eu, quando alguém vem lá perguntar para mim assim, olha, eu preciso encontrar a minha esposa. A primeira coisa que eu pergunto para ele, você tem medida protetiva? Quando ele dá aquela tropeçada, eu falo, eu vou pesquisar. Se você tiver, eu não vou fazer. Se você fechar o contrato comigo e você estiver mentindo, eu não vou te devolver os meus honorários, como vou estar no contrato, e eu não vou fazer o trabalho. Então, a gente tem toda uma preocupação. Porque isso, infelizmente, o feminicídio está aí. Todo mundo vem, acompanha. Aí o cidadão vem lá e reclama. Todo mundo é vítima. Ele vai lá, reclama. Não, olha, porque minha esposa saiu, me abandonou de casa. Você vai se sensibilizar com isso e vai lá, levanta o endereço da pessoa, a pessoa vai lá e comete o feminicídio. Mas isso também é para a mulher. A mulher também, hoje, ela está em um ato de violência, de querer resolver os problemas por conta própria, de extrema importância. Então, eu acho que algumas técnicas que vocês têm apresentado na Unintia, uma sugestão, o pessoal mais antigo tentar ali pegar alguns pontos importantes, como o próprio Ricardo fez a explanação dele ali, inclusive passou algumas que eu ia fazer uma pontuação, mas nem imaginei que eu fosse ter oportunidade de falar. Mas é de extrema importância. São técnicas. Por quê? O cliente, quando ele nos liga, ele fala assim, eu só preciso de uma foto. Mas, espera aí, se você só precisa de uma foto, isso é uma forma que eu vejo de querer desvalorizar o profissional. Eu só preciso de uma foto. Você só precisa de uma foto? Você tem celular? Tem. De boa qualidade, sim. O Uber vai lá e bate a foto. Ah, mas eu não consigo. Então, não é só a foto. Você requer um trabalho para se conseguir a foto. E todo o trabalho, eu vejo que, como o Ricardo falou, é um trabalho de meios e não de finalizações, que isso é importante a gente colocar num contrato para o cliente ter ciência disso, porque ele acha que ele paga para você, para você trazer o resultado para ele. E não é isso. Ele paga para você trazer o resultado de um trabalho que você realizou. Não exatamente aquilo que ele procura. E ele paga acreditando que você vai trazer para ele aquilo que ele quer. E, muitas vezes, você dá um tiro no que vê e acerta o que você não vê. Então, a união, eu acho que esse congresso aqui é de extrema importância, que eu acho que, como foi dito aí, tem muita gente participando online, que a categoria, infelizmente, infelizmente, ela não é unida, infelizmente, deveriam ter uma união muito mais forte. troca de informações. Hoje, a gente vê muitos grupos aí, que são muitas coisas que não batem, muitas coisas que as pessoas falam que não é a realidade do profissionalismo, que o próprio Alninter está trazendo hoje, no próprio curso, dizer o que pode, dizer quais são as técnicas, porque as pessoas acham que ser detetive é pegar e dar uma carterada. Essa é a coisa pior que tem. Se eu ver um detetive dando uma carterada, eu sou o primeiro a chamar a polícia, principalmente o cara quando usa o brasão da União, e tentar conduzir. Por quê? É uma forma de eu poder mostrar o meu profissionalismo. Graças a Deus, na minha região, eu tenho um bom reconhecimento pela segurança pública, pelo meu tipo de trabalho, pela minha transparência, pelo meu trabalho. Então, acho que isso é importante. Todo profissional tem que saber onde pisa, todo profissional tem que ter a capacidade, se ele não tem, vai estudar, procura. Em vez de ficar no Tinder, vai lá procurar, vai lá entrar no YouTube, tem tantas situações fora. Tem congressos de fora do país, graças a Deus, muito sou convidado. Eu aprendo muito. Eu estive fora, no exterior, aprendi umas técnicas na parte trabalhista que, para mim, foram novidades. Então, eu acho que hoje o reconhecimento, como o próprio Ricardo disse antigamente no DOPS, que era outra história, se apanhava primeiro para depois perguntar quem era você, que eu sou das antigas. hoje já não, hoje o poder público já te reconhece de uma forma mais limpa, mais clara, com respeito. Mas é uma coisa, é fato. Respeite para ser respeitado. Não adianta você querer ter respeito se você não dá o respeito. Em uma abordagem policial, a primeira coisa que o cara saque é a carteira. Eu sou detetive particular. E daí? Eu quero saber quem é você, seu nome, o direito de ir e vir. Enfim, para não se alongar, essa é a minha explanação. Eu acho que é de extrema importância o Congresso. Seria muito importante muito mais pessoas estarem aqui. É uma forma de a gente poder também conhecer outros colegas de outros estados, que é o Network, que não deixa de ser. E parabenizo a Uninter, parabenizo o Condesp, a sua diretoria, por trazer uma forma melhor de a gente poder chegar e conseguir acertar algumas coisas na I-3432-2017, que ficou algumas coisas na sombra. Isso é de extrema importância para a gente. Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Agradeço a palavra do colega de Campinas, detetive Milton Silveira. Agradeço a palavra do colega de Campinas,